Eu quero um banho novo e tão caro. Tem que ser um banho novo. Só de uma hora, a hora de ir embora. Quer, irmão? Quer camisa? Quer anel? Sapato? É. É desapego de sensação. Que bebê total, então? Desapego de sensação. Então, um proveito mesmo. A caridade. É sério, né? Desapego de caridade. Essa caridade é fome e doce das caras. Olha, isso aqui é um absurdo. Obrigada. Nenhum. Ela tem nove meses. O açai ainda não acabou. Lá vem com a mão toda. Isso aí. Olha o açai. Isso aí. Não, não. Deixa eu chegar lá. Não, não. Deixa eu chegar lá. Não, não.